Olá, aluno! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a professora Jéssica. Hoje vocês terão aula de ciências e nessa aula vamos falar sobre satélites naturais e artificiais. Vamos comigo! Já abram na página 188 e 189 para vocês estarem acompanhando a explicação junto comigo. Olha, vamos iniciar pelo satélite natural. Os satélites naturais são corpos celestes que possuem órbita atrelada a um planeta. Ou seja, enquanto os planetas orbitam em torno de uma estrela, os satélites naturais fazem o mesmo movimento, só que em torno de um planeta. Eles não possuem a sua própria luz e são informalmente chamados de luas, com a inicial, com a primeira letra minúscula. Por que? O fato do satélite natural do planeta Terra ter recebido o nome de Lua se deve ao fato de que no momento da sua descoberta ainda não se sabia da existência de outras luas no sistema solar. Atualmente, 207 são conhecidas. Então, quando nomeou a Lua aqui do planeta Terra, não existia ainda, não se conhecia as outras luas. Então, a nossa Lua foi uma das primeiras e aí as outras vieram conforme o passar dos anos. Então, o que acontece? Por isso que a nossa é chamada de Lua, com L maiúscula, e as outras são chamadas de Luas, com L minúsculo. Tá bom? Os satélites naturais do sistema solar. Então, agora a gente vai olhar alguns satélites naturais no sistema solar. Com exceção do planeta Mercúrio e do planeta Vênus, todos os demais integrantes do sistema solar possuem satélites naturais. Trouxe para vocês três exemplos. A Terra. A Lua é o satélite natural da Terra e é a principal, responsável pela formação dos mares e, desse modo, ela influencia ali na vida do planeta. Ok? Júpiter, esse planeta, ele tem 53 satélites naturais confirmados e 26 ainda por confirmar. Logo, o número total de Luas de Júpiter pode chegar a 79. E nós também temos Saturno. Atualmente, são 53 satélites naturais confirmados e 29 em estudos na órbita de Saturno. Então, olha só para vocês compreenderem que há planetas como Júpiter e Saturno que têm diversos satélites naturais e já a Terra, a principal aí, é a Lua. Então, essa aí é a diferença. Agora, antes da gente partir para a próxima parte da nossa aula, vamos falar sobre, vamos realizar a atividade na página 188 juntos. Então, aí no livro de vocês, vocês têm essa parte que está pedindo para vocês estarem completando. Então, está assim, esse astro é o... e está apontando aí para onde? Para o Sol. Então, você vai completar aí Sol. E, no caso, ele é o quê? Ele seria uma estrela. Isso mesmo. E aí já tem uma outra que está falando. Esse astro é a... Vocês estão conseguindo ver aí. É a Lua, que seria o quê? Um satélite natural. E nós também temos aí o outro que está nomeando assim. Esse astro é a... Terra, que seria um... Planeta. E sem todas essas informações, eu sei que vocês já têm. Agora, a gente vai falar sobre satélites artificiais. Vamos lá? Os satélites artificiais são equipamentos criados pelo homem. Com o intuito de explorar o universo, são corpos lançados no espaço por meio de foguetes, destruídos de tripulação que optam os planetas e outros satélites ou Sol. Sendo utilizados para aprofundamento dos estudos acerca do sistema solar. Geralmente, eles podem ser observados a olho nu do planeta Terra. Atualmente, os satélites artificiais desempenham importantes funções. Eles são desenvolvidos através do sistema tecnológico de ponta, utilizados para diversos fins, os quais colaboram com o avanço científico e também em diversas áreas do conhecimento. Olha só. Então, agora a gente vai entender os tipos de satélites artificiais de acordo com a função que ele realiza lá no espaço. Vamos entender? E como ele é classificado? Primeiro aí eu trouxe para vocês é o de exploração. Ele é denominado também de satélites científicos. Esses satélites, crianças, eles são utilizados para realizar pesquisas sobre o universo e também sobre o sistema solar. Eu trouxe outro também que fala sobre ele, é sobre observação. Ele é utilizado para a criação de mapas e observações do meio ambiente terrestre, sobretudo, o planeta Terra. Outro que eu também trouxe satélite é o de comunicação. Ele é utilizado para os meios de comunicação e telecomunicação, de forma que ele envia os sinais de televisão, rádio, telefonia, internet. Então, vários aí são por meio dos satélites de comunicação. E também nós temos o satélite de navegação. Ele é utilizado por diversas embarcações e ele substituiu a bússola. Olha só o quanto ele é importante. E também nós temos o de meteorologia. Ele é utilizado para monitorar o tempo e o clima no planeta Terra. E por último, para finalizar, nós temos aí o militar. Utilizado para estratégia militar, ou seja, para observar outros territórios. Sendo também denominados de satélites espiões. Olha só que interessante. Então, como vocês viram, todos os satélites têm aí a sua função. Exploração, observação, comunicação, navegação, meteorologia e militar. E cada um desempenha uma função ali, o porquê dele estar ali. Como eu já havia explicado para vocês. Agora, a gente vai falar sobre outros astros. Começando pelos cometas. O que seriam, né? Os cometas, criança, eles são corpos formados principalmente por gelo, poeira e gases. Quando se aproxima do Sol, o gelo derrete, formando ali uma cauda de cometa. Ele é um astro iluminado, né? E a forma de observar ele pode ser utilizando lunetas e telescópio. Então, quando você utiliza uma dessas ferramentas, você consegue enxergar alguns cometas. E nós temos aí, para finalizar, os meteoros. Que são corpos formados por rocha ou metal. Esses corpos podem ser pequenos, como partículas de poeira. Ou ter dezenas de metros. Quando o meteoroide atravessa a camada de ar, que reveste a Terra, ele se torna incandescente. E deixa um rastro luminoso no Sol. Esse fenômeno pode ser chamado de meteoro ou de estrela cadente. Então, quando você vê, assim, a maioria chama de estrela cadente passando. Mas também pode ser nomeado como meteoro. Ok? Então, essa foi a nossa aula de ciência. Eu espero que você tenha compreendido todo o conteúdo. Agora vocês irão realizar as atividades na página 192 e na página 193. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus.